Música Olá, o portal Multiplix abre esse espaço para as entrevistas com todos os candidatos à Prefeitura de Nova Friburgo. As respostas para as oito perguntas sobre economia, esporte, assistência social, educação, meio ambiente e mobilidade urbana, saúde, turismo e cultura terão tempo cronometrado de dois minutos, de forma que todos tenham chances iguais de expor as suas propostas e planos de governo e te ajudem a escolher o melhor representante para os próximos quatro anos à frente da cidade. Todas as perguntas foram elaboradas com base em entrevistas com representantes dos conselhos municipais e especialistas das áreas. Os protocolos de segurança adotados por este veículo de comunicação para entrevista são baseados nas normas técnicas de vigilância em saúde. Todas as regras foram aceitas pelos comitês de campanha dos partidos e seus candidatos. Eu converso agora com Luiz Fernando, 49 anos, médico, em 2011 foi diretor da UPA e em 2014 atuou durante nove meses como secretário de saúde de Nova Friburgo. Atuou pelo SUS em Teresópolis e em Sumidouro como diretor do Hospital do Município. Também foi diretor de um hospital particular por dez anos. É candidato do Partido Republicano da Ordem Social, o PROS. Dr. Luiz Fernando, obrigada pela presença. É um prazer estar aqui. Muito obrigado ao portal, a todos os funcionários que estão me tratando aqui com muito carinho. Vamos lá às perguntas. Vamos às perguntas, então. Nosso primeiro tema é economia. O que o candidato pretende fazer para fomentar a economia local e resolver a queda de arrecadação no município durante a pandemia? Gerar empregos. Como nós vamos gerar empregos? Com turismo, Bárbara. Por exemplo, nós temos uma cidade tão linda, com uma geografia maravilhosa e que o ecoturismo não é aproveitado. No mundo inteiro, os olhos das pessoas é para o ecoturismo e Friburgo não é desenvolvido. Temos também que incentivar as empresas, incentivar a moda íntima. Por exemplo, fazer, se possível, um centro de convenção da moda íntima e divulgar, até através do portal de vocês, se possível, para que nós possamos atrair os empresários que montam esses centros de convenções, a prefeitura dando apoio e assim gerando vários empregos. Temos que pensar também no primeiro emprego do jovem. O jovem não pode ficar ocioso, fazer cursos profissionalizantes. Como? Mas que a gente consiga o emprego para a pessoa. Perguntar aos empresários da cidade qual a mão de obra que está faltando. Em outras cidades do Brasil, existem cursos profissionalizantes municipais. Então, por exemplo, a pessoa precisa de torneiro mecânico. Vamos ensinar a profissão, mas esse jovem tem que sair empregado para que a gente possa, sim, gerar mais riqueza e mais recursos para a cidade. Temos que aumentar também a arrecadação da prefeitura, mas não penalizando, mas sim usando a cabeça. Por exemplo, você tem uma casa que não é legalizada. Essa casa, para você legalizar hoje na prefeitura, gasta muito dinheiro, 10 mil reais. E todo mundo sonha em ter seu IPTU, pagar seu imposto. Então, fazer um período de exerção que a gente possa dar a escritura do IPTU para aquela pessoa e a ser prefeitura arrecadar mais e que possa investir melhor na nossa cidade. Vamos para a esporte, então. Como o candidato pretende investir e implementar políticas públicas de esporte se Nova Friburgo não tem infraestrutura para manter os atletas na cidade? Bárbara, aí é controvérsias. Nós temos uma secretaria de esporte muito carregada de funcionários que às vezes nem trabalham. Nós temos o futebol, várias escolinhas de futebol pela cidade sem apoio nenhum. Nós temos várias comunidades que não tem nem quadro de esporte para as suas crianças. Alto floresta, alto isolaria, com parceria. Por exemplo, o pessoal da Confederação Brasileira de Basquete me procurou perguntando se eu podia trazer o basquete masculino para o futebol. Falei, do Brasil. Maravilhoso. Porque a gente traz turista, traz o time de basquete, alegra nossa população e trazemos riqueza. Por exemplo, não só o futebol, natação. Quantos atletas nossos são famosos na natação que a população nem sabe? Não sei se eu posso falar o nome, mas, por exemplo, a Jennifer ganhou e ninguém sabe. Uma atleta reconhecida não tem apoio nenhum. Tem que entender que esses atletas trazem também, trazem riqueza. Por quê? Porque o nome deles faz com que a cidade cresça, desenvolva uma cidade. Por exemplo, que eu falei do basquete, você vê Saquarema, tem o vôlei, né? Você vê o vôlei do Brasil, outra cidade mais do Brasil, tem outros esportes também que trazem turista para ver. Você imagina, a gente tem em Friburgo, um jogo Brasil e a Argentina de basquete. Quanta gente viria para ver. Tem outros esportes, por exemplo, o rugby aqui, o futebol americano, é muito famoso no Friburgo, mas pouco aproveitado, né? Então, nós temos que incentivar o esporte para que ele também traga pessoas para o Friburgo que possam comprar casas, consumir no nosso comércio, desenvolvendo essas riquezas e com esse conjunto, arrecadando mais à prefeitura, podemos manter, sim, o trabalho. Mas olha só. Candidato, só lembrando que são dois minutos para as respostas, eu preciso passar para o próximo tema. É a assistência social agora, sem problema. Segundo informações técnicas, 7 mil famílias estão na mancha escura de risco do INEA e são potenciais famílias desabrigadas caso tenhamos algum incidente climático menor do que o que vivemos em 2011. Também é reincidente a questão dos moradores em situação de rua. A Secretaria de Assistência Social alega que não há instrumento legal que possa tirá-los das ruas. Então, quais seriam as soluções para essas situações? Do jeito que está agora, é um absurdo, né? Do exemplo, a nossa praça Getúlio Vargas, a nossa praça do Suspiro, cheio de mendigos morando, e nada é feito. Inclusive, outros hábitos, né? A gente toma um susto, usuários de droga, livremente, nossa praça tão linda, Getúlio Vargas. A Assistência Social tem que tratar com o todo. Não é prender eles, não é maltratar, não é nada disso. Pegar o cara, conversar, fazer um trabalho multidisciplinar para que nós possamos devolvê-lo à sociedade. Ou até devolver a cidade de origem das pessoas de rua. Se você pegar ali, eu como médico pego isso direto, a história de vida das pessoas são muito diferentes, mas tem uma história. Largou a mulher, perdeu o filho, dependente químico. Então a gente tem que analisar isso e funcionar. Porque não dá pra tu fechar os olhos, largar no meio da rua e não ver que isso é uma história real. E quanto... Sem esse apoio do Serviço Social atuante, com os CRAs, etc., aumenta tudo. A fome e a violência. Mas o Serviço Social, que dê amor, carinho, com a equipe multidisciplinar, resolve. Tem que ter 100 tratamentos também, né? E acolhimento pra não deixar na rua. Porque a covardia aqui não faz isso nem com nossos animais, né? Que a gente ia matando também, né? E hoje, realmente, é uma vergonha que a gente vê na nossa cidade. Tem profissionais adequados, tem que ir pra isso. É só fazer o que é certo. E hoje está muito abandonado. Educação é o próximo tema. Segundo o Conselho Municipal de Educação, Nova Friburgo conseguiu implementar um sistema híbrido durante a pandemia, que garantiu acesso aos conteúdos formais de 62% dos alunos via plataforma digital e 38% através de apostilas e literatura específica. Como o candidato pretende minimizar esse ato entre o ensino e a tecnologia sem deixar de investir nas estruturas das escolas? Olha, sinceramente, esses dados têm que ser confrontados. Hoje nós temos uma educação muito aquém do que é necessário. Criança não tem uniforme, não tem a miranda escolar adequada. Nós tivemos em Friburgo vários governos, né? Paulo Azevedo, Heró, tinha uniforme. O material didático demorou muito para chegar, não tem responsabilidade. As escolas, por exemplo, elas estão caindo aos pedaços. Os professores ganham 1.200 reais de respeito. Uma ajudante de uma merendeira, uma auxiliar de creche, ganhou 848 reais. Tem que ser revisto. Porque senão a gente está fingindo ou enganando a nós mesmos. A criança tem que ter carinho, amor e educação para ser inclusa em uma sociedade. Se não tiver esses valores, não adianta. Como que você vai fazer se a criança pode estudar de chinelo de dedo e de boné? Entendeu? Nós não precisamos, nós temos que valorizar nossas crianças, valorizar nossos professores e crescermos. Porque Friburgo é muito, ela merece muito mais que isso. Na verdade, o Fundeb de Friburgo devolveu 14 milhões ano passado para Brasília e deixou muita coisa aqui. A educação tem que ser levada como a saúde, como prioridade. Senão, o futuro da gente é comprometido de todos nós, os Friburguês. Meio Ambiente e Mobilidade Urbana. Qual o projeto de cidade que o senhor pretende para Nova Friburgo que congregue transporte público de qualidade, mobilidade urbana, sustentabilidade e preservação do patrimônio histórico? Olha só, isso engloba um monte de fatores para a mobilidade urbana. Nós vivemos num vale e antes esses vales não pensaram em saídas. Então, o que acontece? Nós temos que ter para a mobilidade urbana um engenheiro de trânsito real que conte tempo de sinal, vê rotas alternativas, porque senão você não pode botar a guarda municipal para fazer isso. Se você pensar assim você vai diminuir o trânsito, então você diminui também o estresse da pessoa, porque o trânsito causa um estresse danado e causa até doença. Com relação a... Você falou também junto com a questão ecológica, não é isso? Nós não vamos afetar o meio ambiente, é óbvio que não, porque eu sou um defensor. Então, olha só, com sabedoria inteligente, isso melhora muito. Por exemplo, o larinha, vou dar um exemplo de o larinha. Se você fizer a estrada do relógio que vai sair aqui em Muri e a estrada que sai em São Lourenço, que já tentaram fazer e não terminaram, nós já vamos afogar o trânsito de o larinha. como? A pessoa sai... O larinha quer ir embora para o Rio de Janeiro, quer ir para Muri, quer ir para Lumiar, vai por cima. Não precisa passar ali no Paissanduco o grande rodo do engarrafamento daquela ali. Então, tem cabeça, tem boa vontade que dá certo. E vê também se se quebra molas todos, esses sinais loucos ali na rotatória, não quero ver sinal em rotatória, se isso também não está trabalhando. Por isso, a necessidade de um engenheiro de trânsito. Entendeu? Saúde é o próximo tema. O Hospital Municipal Raul Sertã e a UPA figuram como centro de todos os debates da saúde pública de Nova Friburgo, quando nós sabemos que há outros estágios que merecem atenção, como, por exemplo, a prevenção, que poderia mudar esse quadro e trazer resultados efetivos. Em que projeto de saúde o senhor acredita para o município? Excelente a sua colocação. Parabéns. Veja bem, a cultura de Friburgo é hospitalocêntrica. O que é o errado? É o contrário do mundo. O hospital é para ali chegar uma urgência, uma emergência para te salvar vidas, infarto, apendicite, não é uma coisa mais grave. Os postos de saúde perto das pessoas têm que funcionar. Por exemplo, quando eu fui secretário de saúde, nós entregamos para a população o posto de Muri, de Conquista, Lumiar e o anexo do Cordão. Conquista, Salinas e o anexo do Cordoeira. tentando desafogar o Raul Sertã com atendimento perto de casa. Aqui na Ponte da Saudade, quem é o morador daqui, por exemplo, ele tem que ser atendido no Cordoeira. Mas como que um posto só do Cordoeira vai atender Cordoeira, Brownes, Catacione, Pérez Cê e Pú? Não dá. Tem que aumentar o número de postos pela cidade e os principais serem 24 horas. Assim nós vamos desafogar o Raul Sertã. E todos os postos com ambulância. Temos que lutar incansavelmente pelo hospital do câncer. Lutar. Por que eu falo lutar? Porque eu fico roxo se eu prometi e não cumpri. Porque depende de verbo federal ou estadual. E na cidade já passou da hora de ter o hospital da criança também. Porque nós não temos nem CD pediátrico. Tem que é um sucesso. e centralizar os pediatras. Assim a gente vai dar uma qualidade melhor de saúde para a população. Desafogando o Raul Sertã e a UPA. Assim eu acho que funciona. Turismo. Ah, não pode faltar também medicamentos, insumos, as coisas que sempre faltam. Turismo agora. Friburgo se vende como uma cidade turística. Mas quando o turista chega, não encontra um setor receptivo. Não há informação, sinalização, os circuitos foram desfeitos, não há estacionamento para ônibus turísticos e nem mesmo uma integração do setor. O que pode ser feito para solucionar isso em um curto prazo? Tudo. Tudo. Turismo é sinônimo de riqueza. A Secretaria de Turismo primeiro tem que sair dali do centro da cidade, tem que pê-entrada na nossa cidade. Precisamos ter identidade. No Friburgo falta identidade. Um portal lá na frente da cidade com a Secretaria de Turismo informando o turista aonde iluminar. porque muita gente vem iluminar, nem que sabe que iluminar é do Friburgo. Três Picos, Parque do Cascatinho abandonado, tentar pegar o cão sentado do Estado e cuidar dele realmente, dando opção também de turismo econômico também aumentando, valorizando assim a moda íntima. E gerando emprego, o Guia Turístico pode gerar vários empregos para a cidade. Nós temos várias situações na cidade, são lindas, maravilhosas, estão abandonadas. então a divulgar no canal do Globo, por exemplo, todo domingo tem o caderno de turismo. Quanto tempo que o Friburgo não aparece falando nada? Assim não dá. Tem tanta coisa boa em Friburgo para ser mostrada, limpando os parques, desenvolvendo o turismo econômico, tanto o turismo ecológico, sinalizando. Por exemplo, Friburgo hoje é uma cidade que não tem sinalização de nada. Muita gente não sabe nem onde fica o horto de Nova Friburgo. Então, para isso, é um trabalho. Com relação ao estacionamento, está falando, é uma vergonha. Antigamente, viam vários donos de turismo, eram multados, não vem mais. Quem paga isso? A moda íntima. Tem que ter tudo um equilíbrio. Por exemplo, quando eu falei dos centros convenções da moda íntima, tem que ter um baite de estacionamento, onde o empresário vai ganhar com o estacionamento também. E o turista vai chegar confortável. A questão da alimentação, o turismo da alimentação, o gastronômico, ele aqui em Friburgo, se for bem desenvolvido, também é maravilhosa a nossa culinária. Finalizamos, então, com cultura. Nova Friburgo é uma cidade rica em história e memória e é também diversa e plural em manifestações em artistas nas mais diversas linguagens. No entanto, as políticas públicas de cultura quase nunca atendem às demandas do setor através da sua representação maior, que é o Conselho Municipal de Políticas Culturais. Qual o olhar que o setor pode esperar da sua gestão? Um dos maiores. Veja bem, Friburgo deixou de ter uma cidade cultural, com grandes artistas, grandes músicos. Friburgo precisa pegar as pessoas envolvidas em cultura, ter um diálogo, começarmos a desenvolver isso. A música, levar a música às comunidades, valorizando o músico. O artesão, será que é legal o centro de artes lá no Cônigo? Não é desenvolvido, não é divulgado, porque não tem uma grande feira de verdade em Friburgo como o Terezópolis tem, para trazer o turista e vender o produto do cara? Porque os nossos teatros estão tão abandonados, teatros lindíssimos, que poderiam trazer renda e emprego para a nossa cidade, a cultura vai ser diferente. A Festa da Via Express é um evento turístico-cultural. Não sei se você pegou, mas movimentava a economia de Friburgo 15 dias. Era um sucesso. E as bandas que tocavam os músicos eram locais. E a cidade ficava lotada. As festas religiosas, acabaram com as festas religiosas, de Santa Terezinha e Conselheiro Paulino, Duas Pedras, Santo Antônio. Isso tem que voltar a ser motivado. E o artista local, o artesão local, o músico local tem que ser abraçado, porque ele vai manter o turista, vai gerar renda e vai dar alegria ao nosso povo tão sofrido. Por exemplo, só para finalizar, que eu acho que não vou ter tempo para finalizar, que é a última pergunta, os dirigentes que passaram na nossa cidade, os gestores, eles não mostraram amor para o Friburgo. Eu quero saber se o véu das noivas, se eu deixo no ar para vocês, que é uma coisa linda, que eu, quando criança, comia pastel, tomava caldo de cana, alguém pensou em cair água lá de novo. Então, o abandono do Friburgo é grande, isso vai ter que mudar ou reconstruir a nossa cidade. Estamos caminhando para o encerramento da nossa entrevista. Candidato, o senhor tem um minuto para as suas considerações finais. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui, estou encantado com vocês. O espaço é maravilhoso, moderno, para frente. e precisamos resgatar a dignidade de Nova Friburgo. Cuidar do nosso povo, da nossa gente, com vontade, com amor. Estou aqui sem voz, cansada, porque o povo me abraça. Senão estaria tranquilo, inteirão, né? Porque é desgastante uma campanha. Mas não adianta botar quem não gosta de gente. Eu vou honrar os meus eleitores, vou fazer a nossa cidade, que a gente tanto ama, voltar ao lugar que ela nunca deveria ter saído. Era maravilhosa. E peço às pessoas que dia 15 de novembro vote 90. Obrigado. Candidato, muito obrigada pela sua participação. Lembramos que a Multiplix está presente em todo o processo eleitoral. Vocês vão poder acompanhar aqui no portal e na TV em tempo real a votação no dia 15 de novembro. Obrigada pela sua companhia. Multiplix nas eleições de 2020. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho